Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta com vocês com mais um Assassin's Creed Valhalla, tamo aqui Em Gloucestershire, não sei se nem se falei certo A gente vai começar a missão aqui Bem aqui O homem, a queima do homem de Vimy Vamos ver aqui Tipo assim, a gente fez, conseguimos salvar A gente conseguiu acertar tudo aqui Vamos botar assim, né E no final de tudo, vocês viram aí, a gente poupou Tanto o cara, quanto a feiticeira É bom ver um cara que eu confio Even your frightful mug I thought this could be your shared saga But it is time to leave We have spent not but a drink together Worry not, Aver You and I have many tales to tell yet And our names ring out clear and with honor Yeah, a tale Tale of Gloucester Beautiful land, full of damned fools Ha! I will drink to that You have my thanks Anything for you, old friend Then let us say our farewells to this wicker king And then be on our way home Yes, Landry will be eager to meet Bridget Bridget, I have already gone ahead I should join you What else can you do? What I see here O Gunah, we bought the leg He also did not have a leg Yeah, he is going He is going There are webc There is représentation Vem cá Eu não tenho como ver Mas eu vou voltar pra ali porque a gente tem nivro ali Tem umas coisas ali pra gente ver Nós nos encontramos em Simpkins, Vicar Man Ascension Eu estava com você com uma olhada Então há muito tempo Alguma simpática poética depois de 20 anos de prosperidade Por favor, não faça isso Nós podemos encontrar outra coisa! Outra coisa! Paz, querido coração Eu vou se juntar com a terra que cresce as árvores e o arroz Minha corpo alimentando os deuses Worms E mesmo você Então eu vou estar aqui E um longo, longo tempo agora Quando você é velho e brilhante como um árvore Você vai me ver novamente Paz, eu pensei que eu poderia estar pronto Tem que ter um jeito de... De enganar pra... É hora Então isto... É o seu Este é o seu passado, Tifter Nenhum Thorne e Briar Poderam te guardar E você, Eivor Amigo de Gloucestershire Você viveu com sua reputação Eu sei que você me owe mais nada Mas, por favor... Take care de eles Eu não me engano Não me engano O que outros Você saberia isso Se tivesse me dado a chance Mas intimidating Future Plante anos Eu tenho sido seu endereço Teve Nunca as olderš si Para quantos meusригos Eu trabalho Com �goão Eu te abençoe, abençoe, bebê, e mortes, todos crescendo e aprendendo. O homem está prontado, seu reino. O seu altar awaits. Eu estou honrado de ser seu reino de arroz, reino. Com esta flama set, o nosso reino é plente, e o nosso reino é brilhante. Despite it all, ele tem o endo que ele pediu para. Straight to the mouths of hungry gods. Eu sempre pego para o lado errado. Pronto. Ah, a gente tem que jogar um. Ah, a gente tem que jogar um. Quem está no céu, a nossa Mãe, quem está no terra. Por favor. Por favor, aceita oferta. Peguei-me a minha carne. E brush, e bold, e fles. Fles, fles! Agora parece que uma mulher me chamou de volta para Rantvi. Vamos contar as boas notícias. Quero fazer uma coisa aqui, antes de a gente voltar... Vamos caçar o... Quero caçar isso aqui primeiro. Aqui ó, onde que ele está. Vamos atrás dele. Parece que ele está sozinho. Não precisa nem procurar muito para entrar aqui. Vamos lá. 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 Se um homem maluco traz bensões, você lhe dá para seus filhos? Eu não deixaria o bom comida para o descanso. Eu deixaria os filhos de minha filha. Um serpente sempre vai em malice. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Um veneno. Derrotamos ele. Ele me abriu... e aqui e para esse a três é mais uma pista aqui vi senhor shire a capa preta com medalhão é implacável é um o bairro eu vi seu bairro derby e aí e aí e aí a nossa porque a gente vai vai chegando no fim Quer dizer, a gente está nessas duas linhagens aqui, certo? Começando a descobrir essas daqui. Ainda falta bastante gente. Eu quero ir para o Rambi, eu quero ir para o Rambi, eu quero ir para o Rambi para... A gente tem o nosso... Ah, tem muita coisa que eu tenho que pegar aqui no mapa aqui. A gente vai entregar a missão. A gente vai encerrar a área. A gente vai entregar a aliança do... A gente fez a aliança com lá. E... disso... A gente encerra o vídeo lá. Vamos ver aqui... Ah, é aqui ó. Ele já está aqui de volta. Está... May I see your stores? Não. Você gostou da chance daquele? Um grande curvo. Eu faço um bom trabalho, eu devo dizer. Eu te vejo depois, amigo. Fique bem, Cabor. Mas ele já está ali. Esse aqui começa há um longo tempo atrás. A gente encontra aqui a Brigitte. Vamos para aqui. Ela vai estar na casa deles. Como se eu soubesse onde é a casa deles, né? O que eu ia fazer? Você sabe que eu não lembro o que eu ia fazer? Ah, sim. Eu vou ver se tem alguma coisa só para a gente fazer. Eu vou falar aqui com a gente. Você olha bem. Eu não posso começar a descrever o que aconteceu em Glowichestashire. Eu acho que você aprende logo. Certo. Mas nós estamos alunos com eles. Sim. Para todas as nossas peças.